Olá, primeiro aninho, meus amorezinhos de fio e júnior, olha eu aqui de volta, pensaram que eu não ia ver essa semana, era, estou aqui, tá, pra gente matar a saudade, pra gente aprender muito, né? Vamos continuar nossas aulas que estão chegando na reta final, vamos concluir esse ano letivo com muito aprendizado, né? Com muita força de vontade, que eu sei que você está aí junto comigo até o fim, não é isso? Combinado? Toca aqui com o tio Júnior, muito bem, meus amores, então vamos começar a nossa aulinha de hoje, seja bem-vindo, o tio Júnior está muito feliz que você está aqui comigo, Então, né? Se prepara, porque hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou ainda um pouco semana passada, né? A gente está aí naquelas aulas, né? A gente está falando sobre as nossas atividades do nosso cotidiano, né? Atividades que a gente pode fazer pelo dia, atividades que a gente pode fazer pela noite, não é? Espero que depois dessas aulas que o tio Júnior está dando aqui pra vocês, vocês possam estar se organizando, tá? Porque tem coisas que a gente não pode fazer pela manhã, nem coisas que a gente não pode fazer pela noite, então temos que ter todo o cuidado, temos que ter toda uma organização, né? E o principal, obedecer os mais velhos, obedecer os nossos familiares, nossos pais, tá? Porque sempre quando eles falam uma coisa, é pro nosso bem, é pro nosso bem, tá certo? Então, meus amores, né? A gente já vem falando aí de muita coisa, como é o céu durante o dia, como é o céu durante a noite, não é? A gente já viu isso, né? Então, o que a gente encontra no céu durante o dia? Nuvens, sol, né? O que a gente encontra no céu durante a noite? Estrelas, lua, não é? Muda! A minha casa muda pelo dia e pela noite? Não muda, ela vai permanecer a mesma casa. O que muda é a claridade, porque pelo dia que clareia o sol, pela noite, as estrelas e a lua, e as luzes elétricas da cidade, né? A energia, não é isso? E, claro, né? Quais são as atividades que mais a gente faz, né? Durante o dia a gente faz a escola, durante o dia a gente estuda, durante o dia a gente brinca, a gente anda na bicicleta, a gente almoça, a gente toma café, né? Adultos trabalham, a noite temos que dormir, a noite dormir, tá? Para que a gente descanse, nosso corpo recarregue as energias, para que no próximo dia a gente comece novamente o nosso dia, né? Com todo o vapor. Não é isso? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Abram o livro na página... Página 86, tá? Então, hoje é dia de atividade. Então, prepara o livro, prepara o lápis borracha, para que vocês possam estar respondendo as atividades aqui, junto com o tio Júnior, tá? Porque eu vou estar dando dicas, vou estar respondendo algumas com vocês, então, para que vocês já possam estar respondendo comigo, tá bom? Vamos lá. Página 86, todo mundo já abriu? Muito bem. Então, na página 86, primeiro pede que a gente observe aí essa imagem, tá? Dentro dessa imagem, pede que a gente observe a posição do sol. Onde é que está o sol? Do lado esquerdo ou do lado direito, tá? Então, aqui nessa imagem, vou dividir para vocês, tá? Nós temos o número 1, é o lado esquerdo, e o número 2, o lado direito. Então, o sol, ele está no nosso lado esquerdo, tá? Então, observe a posição do sol na Senado, em uma determinada região do Brasil, e em certa época do ano. Interessante, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, nós iremos observar essas outras duas imagens, que também estão aí na página 86, e a gente vai desenhar o sol na posição correta da Senado. Muito bem. Muito bem. Então, ó, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, onde é que o sol deve estar? Se pela manhã o meu sol estava no lado esquerdo, nascendo, então, 6 horas da tarde, que está anoitecendo, meu sol deve ficar onde? Ah, meus amores, o sol tem que ficar aqui, bem bonito. Vamos desenhar o sol. Olha, meus amores, o sol tem que ficar aí, né? Que o sol, ele está se pondo, né? 6 horas da tarde, o sol está se pondo. Agora, na imagem em letra 5, você acha que o sol deve aparecer no céu da Senado, em caso afirmativo, desenhe o sol na posição correta. Aqui, ó, onde o tio circulou, Senado, nesse horário aí, 9 horas da noite, a mamãe e a filhinha comprando pipoca. Nesse horário aí, o sol, ele está no céu? Não, né, crianças? O sol não está no céu. O que é que está no céu à noite? O que é que eu não vi? As estrelas e a lua, não é? Parabéns pra vocês, meus amores. Vocês estão feras, estão aprendendo demais aqui com vocês, tá? Tô ouvindo daqui vocês respondendo, tá? Quem não está respondendo também, estou observando, tá bom? Vamos interagir na aula. Então, vamos lá. Agora, a gente vai pra página 87. Vocês já viram um calendário? Gente, vocês já viram um calendário? Criança, vocês já viram um calendário? No celular existe calendário. Deixa eu mostrar pra vocês. No celular existe calendário, ó. Calendário. No celular existe calendário, né? Tem folhinhas de calendário que são de papel, tá? Então, vocês precisam ver esse calendário, precisam conhecer, pra vocês saberem qual é o dia que a gente está hoje, qual é o mês que a gente está hoje, qual é o ano, tá? Então, ó, diz o seguinte nesse calendário aí. No dia 3 de junho, Ana observou o calendário e viu que havia circulado a data de aniversário de sua mãe. Circulou ali, ó, de vermelho, a data do aniversário da mãe dela. Qual é o dia do aniversário da mãe de Ana? Qual é o dia, criança? E o mês? Dia 13. E aí? Dia 13. Não é isso? De... Agora vocês vão colocar o mês. Que mês é esse que a gente está aí nesse calendário? Tá? Vocês vão completar aí agora o mês, tá bom? Pra que vocês também possam estar identificando, pra que eu perceba que vocês estão aprendendo. Observar o calendário. Tá? Olha só o mês aqui, crianças. Ó, o mês, tá? Que mês é esse? Vocês vão colocar ali, tá? 13 de... Tá bom? Ainda na página 87, ó, trace uma linha, ligando os pontos e descubra três números. Em seguida, circule o número que indica quantos dias completos faltam para o aniversário da mãe da Diana. Ó. Se Ana está olhando o calendário dia 3. Dia 3, não é? E se o aniversário dela é dia 13. Então, do dia 3 até o dia 13, faltam quantos dias, crianças? Vamos contar três, né? Então, vamos lá. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Contei até três. Então, são quantos dias que eu te conto aqui nos dedos? Dez dias. Então, circula aí, tá? O número dez. Faltam dez dias para chegar o aniversário da mãe de... Né? Da mãe de Ana. Agora, circule abaixo o dia da semana em que foi ou será o aniversário este ano. Se necessário, consulte um calendário. Este ano, o calendário ali, né? No livro, mostra dia 13, que é um dia de quinta-feira. Olha só, nós temos D-O-M, que significa domingo, S-E-G de gato, que é segunda, T-E-R, terça, Q-A, quarta, Q-I, quinta, S-E-X, sexta, e S-A-B, sábado, tá? Soletei para vocês entenderem. Então, o dia 13 está em qual dia aí que eu ir, né? Que é quinta, certo? Agora, este ano, ano de 2021, vocês estão com o calendário aí? Dia 13 de junho de 2021, que dia foi? Qual dia da semana? Vou olhar agora. Dia de domingo. Então, circula domingo. E próximo ano, 2022? Já estou aqui com o calendário, tá? Dia 13 de junho de 2022. Vai ser um dia de segunda. Então, vamos marcar aqui segunda-feira. Vamos agora avançar para a página 91. Vamos ver aí, reduzindo o desperdício de energia elétrica. Você sabia que, para gerar energia elétrica, muitas vezes, o ser humano prejudica o ambiente? Será o alagamento de grandes áreas para a construção das usinas hidrelétricas e a liberação de gases que poluem o ambiente nas usinas termoelétricas são alguns desses prejuízos. Ou seja, precisa construir usinas hidrelétricas, que é o local para gerar a energia. Só que, para construir essas usinas hidrelétricas, ocorrem grandes alagamentos naquelas áreas e aí destrói bastante o meio ambiente, as árvores, tudo. Então, evitar o desperdício de energia elétrica também ajuda a reduzir os prejuízos ao meio ambiente, tomar banho rápidos, manter as lâmpadas e os aparelhos elétricos desligados quando não estiver usando. São algumas dicas para evitar o desperdício de energia. Você aproveita a luz solar para iluminar os ambientes em que está durante o dia? Pessoal, estou aqui de dia, estou gravando. Eu abri a área de luz para me iluminar. Não precisa eu ligar a luz. Isso já economiza energia. Você acha que essa atitude ajuda a evitar o desperdício de energia elétrica? Sim, claro. Porque a gente vai estar economizando energia. Se a gente desligar todas as lâmpadas durante o dia e deixar somente a luz solar, porque o sol clareia tudo, vai estar economizando energia. Olha só aí. Vou abrir as cortinas, espero que a luz solar entre pela janela. E assim vai estar iluminando toda a nossa casa. Não precisa estar acendendo luzes. Vamos observar essas duas cenas aí agora, que estão na página 92. Nós temos aí uma cena, né? Que é mais ou menos o dia amanhecendo e a outra cena está amanhecendo. Então, agora, de acordo com as cenas, escreva nos quadrinhos ao lado dos nomes dos animais. D para animal diurno e N para animal noturno. Ou seja, animais que vivem pela noite e animais que vivem pelo dia. Morcego. Vocês estão vendo o morcego aí na primeira imagem ou na segunda imagem? Na segunda imagem. Então, o morcego, ele é noturno. Então, vamos botar a letra N. Tá? Borboleta. Vocês estão vendo na imagem 1 ou 2? Na imagem 1. Então, ela é um animal diurno. Então, vamos botar o D. Agora, vocês irão identificar o beija-flor e a coruja. Se o beija-flor for diurno, que vive pelo dia, vocês vão colocar o D. Mas, se o beija-flor viver pela noite, andando aí nas imagens, você vai colocar o N. Mesma coisa com a coruja. Certo? Liga o sol, os objetos que costumamos durar durante o dia. Então, durante o dia, quais são os objetos que a gente utiliza? Já está até óculos de sol. Guarda-sol, para a gente ir para a praia, para não pegar aquele solzão, né? Lanterna? Não, lanterna é só à noite, quando a gente está tudo no escuro, né? Que não tem luz solar. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação aqui na aula e comigo hoje, e até nossa próxima aula. Beijo, tchau! 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 Tchau!